Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Aré Miniaturas, o colecionismo perto de você. Bom pessoal, estou me preparando para uma viagem bem legal, vou ir para a casa de alguns parentes lá no estado do Paraná e com certeza vou tentar caçar alguns Hot Wheels para mostrar para vocês aqui no canal. Então faz o seguinte, se você está chegando agora, o YouTube te recomendou? Aqui a gente fala sobre miniaturas, sobre carrinhos, todos eles na escala 164. Também mostramos outras escalas, o que é o 164, Daré? É o veículo 64 vezes menor do que o veículo tamanho real, do que um carro de verdade. Enfim, se você quer saber sobre isso e outras curiosidades sobre esse mundo aqui das miniaturas, sobre o mundo da E-Cast, se inscreve no canal, ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo aqui para você. Beleza? Então faz o seguinte, vamos rodar a vinheta e bora para essa viagem. Fala pessoal, aqui começamos mais uma caça, já estou na gôndola aqui, ainda olhei só aqui na frente, tinha essa miniatura, cartela toda lascada, mas como eu colecionei luz desse modelo, não tinha esse desverdinho do Batman, vou acabar pegando para a coleção. Estou aqui em Arapongas, no Paraná, cidadezinha lá de Londrina, Pucarana, e a caçada nossa vai ser aqui, ó, porchão, a trova está aqui do lado, segura aí para mim, faz um favor. Vou ficar com esse porchão aqui porque está sensacional, depois eu vou fazer um vídeo, eu fui em outras lojas, eu fui umas 5 lojas nas cidades, aos redores aqui, e não achei nada, e não gravei, mas vou continuar indo em outras lojinhas pequenas de bairro, mercadinhos, e conforme eu for achando, eu vou trazendo aqui para vocês. Aqui está R$17,00, estou em uma Havan aqui de Arapongas, segura aí para mim, faz favor. E tem bastante miniatura aqui, ó, o DeLorean, lote novo, o Clip Coupe, né, que é aquele que é o chaveiro, esse aqui já com rodas, lote minha, outro chaveirinho, esse aqui não conheci ainda, a patroa está caçando ali, ó, não conheci ainda, esse aqui é o azul, várias variações desse chaveiro, olha ele aqui, ó, o mais fácil da gente visualizar, Ford Fox, caraca, que da hora, essas miniaturas aqui eu não vejo lá em São Paulo, ó, top, gôndola abarrotada aqui, a caça vai ser boa aqui, hein, outro batininha, vamos ver aqui na lateral se eu acho alguma coisa, Matchbox, caramba, tem até Matchbox aqui, em cima da gôndola tem uma picapezinha aqui, já eu pego, esse aqui que é a fictícia, Dodge Viper, Lamborghini Miura, tem esse aqui que é o Corvette, embaixo tem mais alguns, Nissanzão, DeLorean, bastante coisinha aqui, ó, o carro da geleia que eu gosto pra caramba, esse aqui, ó, bem interessante, bom, galera, vou dar uma esmiuçada aqui pra ver se eu acho alguma coisa interessante pra mostrar pra vocês, beleza? Ó, galera, ainda na van aqui do outro lado da gôndola, mais um Porsche, esse aqui é top demais, cara, Porsche aqui é brabo, Porsche Carreira, tem o PEC 2 aqui, que é um dificílimo de achar, pelo menos lá em Osasco, R$34,99, em Osasco, São Paulo, não vem achada, bem bacana o PEC 2, depois vou dar uma olhada no outro setor aqui, pra ver se a gente acha, Porsche aqui, Porsche lá, a galera se diverte aí, ó, Batiminha, bem legal, o do vermelho, tem o azul que eu vou pegar, outro, Tio PEC aqui, ó, R$34, uma miniatura mais fictícia, né? Acho que é um pontinho aqui ali, sei lá, o que mais? Esse aqui da Gulf, ó, caindo água aqui agora, chovendo, chovendo, Aston Martin da Gulf, ó, pesadão, hein? Conhecia não, Aston Martin da Gulf, o que mais temos aqui? O que mais temos aqui? O Batiminha, Corvetão ali no fundo, bastante coisa interessante, olha esse aqui que da hora a roda dele, eu olhei de longe e falei, nossa, é um super, mas não é não, olha que bacana, as rodas novas aí da Mattel, bem legal, o de montar aqui, esse aqui, pinifaria Batista, ficou bem legal também o design ali em cima, bem interessante, outro pack aqui, carro do Hot Chicken do frango assado, matchboxer aqui, aqui, ó, Xiaomi GT, bastante miniatura, que é um Fordão aqui, olha o que é, daqui a pouco vou colocar no lugar, viu galera, fazendo bagunça aqui, mas daqui a pouco vou colocar no lugar, o Ford Sport RS2000, ó, lindíssimo, lindíssimo, Batiminha, outro Batiminha, o que ele é seu super, né? Vamos dar mais uma garimpada aqui, eu mostro pra vocês, chegando aqui na parte dos outras miniaturas, tem um somzão aqui, vai dar direitos autorais, mas olha que triste, cara, tem aqui no Paraná, falta um carrinho, roubaram o carrinho, cara, ou caiu, né? Tomara que tenha caído, que tenha perdido no transporte, mas é uma situação chata, olha esse que bacana, Monster Truck do Jurassic Park, bem bacana, o que mais que temos aqui, outros modelos, R$60, olha aquele dali, do abridor de garrafa, bem legal, os bombeiros, aqui é Monster Jam, né? Antigamente era Monster Jam, da Hot Wheels, agora é Monster Trucks, separaram aí, os Monster Jam, os Monster Jam, eu prefiro os Monster Trucks, velho, Hot Wheels é uma franquia pesada, né, cara? Olha que da hora, esse aqui, Bigfoot, olha o do busão ali, a Monster Jam, da horinha, bacana, tentei achar os packs aqui, mas não achei não, Hot Wheels, chaveira, mas carrinho, esse aqui não conhecia não, chave lançadora, quero colocar a chave de Jirairi, feito por essa fabricante aqui, fã, não conhecia isso aqui não, cara, interessante, Hot Wheels, marcas associadas, seus elementos são de propriedade, usados com licença de Mattel, todos os direitos reservados, espero que não dê direitos autorais, espero que não dê direitos autorais, porque é trampo gravar, quando não dá direitos autorais, não é bom para o canal, galera, já deixa o like aí, já se inscreve, já compartilha com um amigão aí, caçando Hot Wheels no Paraná, estou caçando aqui, meu primo Caio, aí Caio, Já chamam aqui, mais um gasserzinho aí, para a nossa caçada, e vamos ver o que temos aqui, estamos no supermercado de bairro aqui, viemos fazer a nossa caça, rapaz, já andei em muitos lugares aqui, não achei Hot Wheels, vamos ver aqui no fundo, o que temos, de novidades, modo do resgate, Porsche aqui está tendo bastante, Porsche Carreira, segura aí para mim, olha o pack aqui, a hora, esse aqui está muito louco, Flames, Hot Wheels Flames, opa, achei um aqui que eu estava atrás, está aqui na parte de baixo, que é o do, parece aquele ônibus de Londres, bem legal, esse aqui eu vou levar, para a coleção de temático, meu assessor está segurando aqui, bastante coisa bacana aqui galera, só passar aqui, outro do Jurassic Park, Hot Wheels, caramba, aqui a gente deu bom, e na outra ele não tinha quase nada, aqui tem umas coisinhas bacanas, o Nissanzão aqui, Clip Coupe, do Batman, caindo tudo aqui, já eu pego, deixa alguma coisa aí, cai bacana, Max 2, dá mais uma olhada, que é o Batiminha, que nós achamos lá, bom galera, vou dar uma olhada aqui no geral, estou na fila do caixa, aí se eu achar alguma coisa, eu compartilho com vocês, beleza? ó galera, se liga, que eu achei aqui no meio da caça, por isso que é bom olhar um a um, achei esse daqui muito louco, já tinha mostrado com vocês, compartilhado, e até que enfim, achei uma Volkswagen ID Bus, a nova Kombi, vamos dizer assim, da Volkswagen, bem bacana, rendeu a caça de hoje, estou deixando aqui, Porsche e Gesser, na cara do gol, para o próximo que chegar, beleza? é isso aí pessoal, muito obrigado a todos, vou ficando por aqui, já deixa o likezão aí, tamo junto! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti